Música Superior Tribunal de Justiça nega a liberdade a ex-ministro Henrique Eduardo Alves, preso desde junho do ano passado. Henrique Eduardo Alves é acusado de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido vantagem indevida para a liberação de recursos do fundo de investimento do FGTS. Ao negar o habeas corpus, a sexta turma do STJ considerou a possibilidade de continuação do crime e o risco de dilapidação do patrimônio público, pois o destino do dinheiro desviado ainda é desconhecido, o que reforça a necessidade da prisão preventiva. Música